Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de receita, eu sei que um dos vídeos que vocês mais gostavam aqui do canal eram os vídeos de receitas ou onde eu só cozinhava e conversava com vocês então hoje eu decidi fazer o café iris, o café completo, aqui eles comem um monte de coisa gente no café da manhã que parece até um almoço, então vai ser uma refeição real do dia que eu tô morrendo de fome vai dar um trabalhinho pra fazer porque eu vou fazer do zero e eu quero fazer um bem completo mesmo então eu peguei como foto de inspiração essa daí que eu vou botar pra vocês então vai ter tomate, eu vou fazer esse tomate meio assado, feijão, batatinhas, bacon, ovo, cogumelos e a única coisa dessa foto que não vai ter é o pudim então vamos lá gente, aqui olha, tá super nublado, super, super, tá chovendo demais então eu não tenho meu softbox, eu não tenho minhas coisas aqui, então talvez a iluminação não seja da melhor e uma coisa que não poderia faltar pra acompanhar é o chá com leite aqui eles tomam chá com leite gente, eu não vou mentir uma reação de tipo assim, ai nunca experimentei que diferente que eu já experimentei, lá no meu trabalho, eu trabalho, tem duas brasileiras mas o resto todos eles são arestes e eu sempre vi eles tomando chá com leite, chá com leite gente, que estranho, chá com leite o tomate, pelas fotos que eu vi, assim eu não tô seguindo receita gente, tô seguindo meu instinto, minha intuição pelo que eu vi ele parece um tomate que foi no forno, as fotos que eu vi aí com vocês o feijão gente, eu comprei assim, eles tem várias marcas no mercado do feijão já pronto feijão meio branquinho né, com molho de tomate as batatas também eu vou assar, batata assada no café da manhã e os cogumelos também, cogumelo gente, eu comi pela primeira vez na minha vida quando eu fiz uma série vegetariana lá no meu segundo canal onde eu passei sete dias comendo só pratos vegetarianos, eu nunca tinha comido cogumelo e eu amei, uma coisa que no Brasil uma bandejinha de cogumelo custa tipo 20 reais dependendo do lugar, se for no mercado assim aqui você encontra cogumelo em tudo quanto é lugar e no Texco, que é o mercado que eu vou normalmente, custa 79 centavos uma bandeja com 400 gramas de cogumelo então eu como muito cogumelo aqui, mas não no café da manhã aqui que eu comprei também que vamos assar, são as salsichas de porco aqui gente, eles não tem uma salsicha que nem a nossa aquela salsicha vermelhinha, sabe, que a gente bota no cachorro quente eles também não tem linguiça, aqui a gente encontra linguiça no mercado polonês ou no mercado brasileiro o deles não é muito parecido com a nossa essas linguiças assim, que são bem tradicionais é o que eles chamam de salsa aqui, é diferente é diferente e bacon também vou botar aqui no guardanapo que eu comi bacon ontem deixa eu tirar aqui minha jaqueta, daqui pra baixo eu tô com calça de pijama é só uma receita assim, que tipo, dá pra fazer na casa de vocês é uma comida tradicional daqui, é bem fácil eu vou dar uma temperada nele só com sal, porque eu quero jogar pimenta depois por cima de tudo fica aqui na bandeja agora gente, eu vou assar isso tudo então eu volto pra vocês quando terminar de assar pra gente preparar as outras coisas mas olha isso gente, vê se já não parece que é um café da manhã ou é um almoço então gente, já tá tudo aqui no forno acho que o bacon vai ficar pronto antes de tudo ah, eu cortei aqui ó, os cogumelos e aí eu vou usar só esses aqui porque nas fotos eram cogumelos bem assim, formatinho cogumelo esses aqui eu vou comer claro, peritivo olha que cenário, tá no cenário gente cogumelo eu vou fazer ele na manteiga eu sempre faço, mas normalmente eu faço com mais manteiga gente porque já é um café da manhã muito gorduroso né então vamos lá, um minuto então vamos lá, um minuto então gente, o café já tá pronto aqui eu já vou experimentar ó, aqui, isso aqui eles usam muito kettle, que é uma chaleira basicamente eles usam isso daqui pra tudo aqui a bolsinha de chá a gente coloca, coloca água tem gente que toma com açúcar tem gente que toma sem eu vou fazer sem não sei e aí eles adicionam um pouquinho de leite me disseram né, quando eu fui pra Inglaterra né que na Inglaterra eles tomavam muito chá mas eu aqui eu achei que eles tomam mais chá do que na Inglaterra não sei, posso estar errada né as pessoas com quem eu convivo né a cor gente, foi tipo uma cor de café com leite sabe lembrando que, antes de começar uma coisa né assim, não é porque é uma coisa típica que eles comem todos os dias isso no café da manhã eu sei que tem gente, Ares, que também acha too much, muita coisa, muita coisa então, mas é um prato tradicional que nem assim, tipo assim, nem todo dia a gente come arroz com feijão então se você vier e você for num lugar tradicional você vai encontrar essa opção mas não quer dizer que eles comam isso todos os dias né vamos ver, linguiça né, no caso salsa dele vou misturar com feijão eu não sei porquê gente, eu nunca vou engolir essa ideia de feijão no molho de tomate hum, não é ruim feijão de selho não é ruim mas pra mim é muito esquisito né vamos ver ui, tá tão gostoso que não tá dando nem pra falar eu gosto de tudo que tem no prato mas eu não sei se é um café da manhã que eu tomaria todos os dias por exemplo então gente, eu estava com fome de verdade demorou um tempinho pra fazer então me empolguei um pouco na comilança fui comendo, comendo, comendo porque eu estava com fome eu acho que no final tudo junto combina apesar de quando eu estava fazendo eu vi, tipo, tomate com ovo cogumelo com ovo batata com feijão batata com pão no final tudo é harmonioso o prato quando você tá comendo agora vamos ver aqui o chá com leite né eu tomei mais com açúcar eu nunca tomei sem açúcar vamos ver é, não é ruim sem açúcar também hum, hum ah gente, é gostoso então se você já tomou se você acha super esquisito nunca nem viu ninguém tomar comenta aqui embaixo ou se você testar depois desse vídeo comenta o que você achou de chá com leite então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês testaram em casa ou se vocês já vieram pra Irlanda e vocês experimentaram em algum restaurante comenta pra mim o que vocês acharam se vocês não assistiram vão lá assistir eu fiz experimentando mais algumas coisas também eu deixo o link aqui na descrição pra vocês então um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo ai meu deus cansei o que você achou de chá